Música Ministro Estatal, Atleta, tem serviço com o Círia, papel importante e o Conselho Consultivo Municipal. Tua calendário pela lição autoridade local, Nian, Hahu e a lorão se anulou recintou-lou, cada candidato Hahu apresenta ser a minha candidatura. E atinam idane, tuerlei nebe iha, candidato Sefsuco tem que manar a lição com a maioria absoluta, onde garante legitimidade. Estado, voto e decisão idane, tamba Sefsuco, Círia e a papel importante e o Conselho Consultivo Municipal. E Círia se sai membro, Conselho Consultivo e a município. Tamba Círia nem papel, bota lá o Sefsuco dentro. Círia nem papel idem acá, Conselho Consultivo Municipal. Círia, se for Conselho, a admissão municipal Círia toma. Ora, senhora, não, Círia funciona, mas for Conselho, a autoridade administradora Círia. Qualquer programa, programa de desenvolvimento integrado municipal, Círia tem que apreciar, mas foi pela implementação. Governo, mostre e a subsídio para Sefsuco Círia, onde facilita Círia de serviço. Círia nem a subsídio, Sefsuco Círia, 250 dólares por mês. Se a aldeia Círia, membro do Conselho do Círia, Sefsuco Círia, Fula, Fula, não está nas senhas de presença, a reunião, se a reunião, Fula, 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 Círia, Ralo, Círia está 25 ou 30 dólares para Círia, reunião de presença. Círia, orçamento vai ser cartariado, funcionamento, não é que está. Tamba Sefsuco Círia, serviço não é bom. Mas não no governo, não é que a CNRT lidera, não é? A moça fala, decreto leída, cria secretariado sucosneano, ou funcionamento, administração dos sucos. É, mas não é que a gente tem que ser secretário, administração dos sucos, serviço de administração, serviços de finanças, serviços de assuntos sociais. Não é Sefsuco Círia, se a aldeia Círia, e ali o que bide a tu controla a população e as aldeias no sucos. A lição da autoridade local se acontece e a Loron Ranulo Ressimualo, fulano de outubro, no carrega e a candidato nebe reta um porcento Lima Nulo Mais Um, se avança para a segunda volta e a prazo, la bela Lio Lorenz Tanulo Ressim Lima. Equipa Cobertura, GEMEN. 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 GEMEN.